A PEDRA DO TROVÃO Havia um poço fundo, abandonado e escuro, que alguém cavara muitos e muitos anos atrás, não se sabe bem pra quê. Lá dentro se alojou um bando de rãs. As primeiras a entrarem pensaram que aquele lugar era um local bom de se viver, protegido, úmido, gostoso. De um pulo caíram lá dentro. Só que não perceberam que pular no buraco é fácil. O difícil é pular fora dele. O poço era fundo demais e elas nunca mais puderam sair. Ficaram vivendo lá dentro. Casaram-se, tiveram filhos, multiplicaram-se. As mais velhas ainda se lembravam da beleza do mundo de fora e morriam de saudades. Contavam histórias pros seus filhos e netos. Quando eu era jovem e ainda não tinha caído neste buraco. Era assim que sempre começavam. A princípio, a meninada parava para ouvir e gostava. Histórias da carochinha, eles diziam. O fato é que nunca haviam estado do lado de fora. E pensavam que as tais histórias não passavam de invenções de seus avós, jacaducos. O tempo passou, os velhos morreram e até mesmo as histórias foram esquecidas. As novas gerações foram educadas segundo novos princípios pedagógicos. Currículos adequados à realidade. O que importa é passar no vestibular. E acabaram por acreditar que o seu buraco era tudo que existe no universo. Isso era científico, resultado da rigorosa análise material do seu mundo. O real era um cilindro oco e profundo. Onde a água, a terra e o ar se combinavam para formar tudo que existia. As ranzinhas aprendiam que o seu era o melhor dos mundos. E na escola aprendiam a recitar. A vida lá dentro era como a vida em todo lugar. Havia rãs fortes e truculentas. Elas mandavam nas outras que eram fracas e tinham de obedecer e trabalhar dobrado. Os insetos mais gostosos iam sempre para as mais fortes. As rãs oprimidas achavam, com toda razão, que isso era uma injustiça. E por isso mesmo, preparavam-se para uma grande revolução que pôria fim a esse estado de coisas. Quando a classe dominante fosse derrubada, a vida no poço ficaria democrática e os insetos seriam distribuídos com justiça. Se o buraco não era tão bom quanto cantava a poesia, assim diziam os ideólogos da revolução. Era porque ele estava dominado pelas rãs fortes. Aconteceu, entretanto, que um pintacilgo que voava por ali viu a boca do poço. Ficou curioso e resolveu investigar. Baixou o voo e entrou nas profundezas. Qual não foi a sua surpresa ao descobrir as rãs? Mas mais perplexas ficaram elas ante a presença daquela estranha criatura. A simples presença do pintacilgo punha em questão todas as teorias sobre o mundo, pois que dele não havia registro algum em seus arquivos históricos. O pintacilgo morreu de dó ao ver as pobres rãs, prisioneiras daquele buraco fétido e escuro, sem nada saber do lindo mundo que havia fora do poço. Como é que elas podiam viver ali dentro, sem nunca pensar em sair? Claro, que para pensar em sair, é preciso saber que existe um lá fora. Mas as rãs sabiam que um lá fora não existia, pois os limites do seu buraco eram os limites do universo. O pintacilgo resolveu contar-lhes como era o mundo de fora e se pôs a cantar furiosamente. Queria ajudar as pobres rãs. Trinou flores, campos verdes, riachos cristalinos, lagoas, insetos de todos os tipos, sapos de outras raças e outros coaxares, bichos os mais variados, o sol, a lua, as estrelas, as nuvens. As rãs ficaram em polvorosa e logo se dividiram. Algumas acreditaram e começaram a imaginar como seria lá fora. Ficaram mais alegres e até mesmo mais bonitas. Coaxaram canções novas e começaram a fazer planos para a fuga do poço. Desinteressaram-se das esperanças políticas antigas. Não, não queremos democratizar o fundo do poço. Queremos é sair dele. Preferimos ser gente simples lá fora, onde tudo é bonito, a ser elite dominando aqui dentro, onde tudo é escuro e pedido. As outras fecharam a cara e coaxaram mais grosso ainda. Não acreditavam. O pintacilgo resolveu então trazer provas do que dizia. Chamou abelhas com mel, convidou borboletas coloridas, trouxe flores perfumadas. Mas tudo foi inútil para os que não queriam acreditar. Esse bicho é um grande enganador, eles diziam. Sabemos que essas coisas não existem. Aprendemos em nossas escolas. O rei reuniu seus generais e ponderou que as ideias do pintacilgo eram politicamente perigosas. As rãs estavam perdendo interesse pelo trabalho, produziam menos. Com isso havia menos recursos para as despesas do estado, especialmente uma ferrovia que se pretendia construir, ligando um lado do poço ao outro. Trabalhavam menos, coaxavam mais. Claro que as palavras do pintacilgo só podiam ser mentiras deslavadas, intriga da oposição. Os revolucionários, igualmente, puseram o pintacilgo de quarentena, pois o seu canto enfraquecia politicamente as rãs dominadas, que agora estavam mais interessadas em sair que em revolucionar o poço. As rãs intelectuais, por sua vez, se puseram a fazer a análise filosófica, ideológica e psicanalítica da fala do pintacilgo. O seu relatório foi longo. Nele concluíram que... De um ponto de vista filosófico, faltava rigor ao discurso do pássaro, pois ele mais se aproximava da poesia do que da ciência. De um ponto de vista ideológico, tratava-se de um discurso alienado, no qual não se fazia nem mesmo uma análise crítica das condições objetivas da sociedade das rãs. De um ponto de vista psicanalítico, era óbvio que o pintacilgo sofria de perigosas alucinações, Que dado o seu conteúdo, poderiam se transformar num fenômeno de massas. Observaram, finalmente, que dadas as evidências, o pintacilgo se constituía num grave perigo, Tanto para a cultura, como para as instituições do mundo das rãs. E com isto, pediam das pessoas de boa vontade e responsabilidade, as providências devidas para erradicar o mal. O manifesto das rãs foi acolhido unanimamente pelos líderes da direita, como pelos líderes da esquerda, Pois, para além de suas discordâncias conjunturais, estava seu compromisso comum com o bem-estar e a tranquilidade da família das rãs. Por ocasião da próxima visita do pintacilgo, ele foi preso, acusado de enganador do povo, Morto, empalhado e exposto no museu de história. Quanto às rãs, foram para sempre proibidas de coaxar as canções que o pintacilgo lhes ensinara. Um aluninho rã, que visitava o museu, perguntou à sua professora, Que é aquilo, professora? É um pintacilgo, ela respondeu. E que coisas estranhas são aquelas nas suas costas? Ele perguntou. São asas. E para que servem? Ele insistiu. Para voar. E nós voamos? Não, respondeu a professora. Nós não voamos, mas nós pulamos. E não seria melhor voar? A professora compreendeu, então, com um discreto sorriso, Que um pintacilgo, mesmo empalhado, nunca seria esquecido.